E para o PICV, a proposta orçamental não passa de um orçamento de promessas adiadas, compromissos engavetados e sonhos congelados. Janira Ofra Almada diz que este orçamento desilude os cavo-verdianos depois de ter sido preparado com muita cosmética e golpe de marketing. Ao discursar no decorrer do debate sobre o Orçamento Geral do Estado para 2018, a presidente e líder parlamentar do PICV, Janira Ofra Almada, disse não ter dúvidas de que este documento vai provocar desesperança e quebra de confiança. Este orçamento é de desesperança, porque dá uma machadada na esperança daqueles que acreditaram que 2018 seria o ano da mudança de rumo e das respostas concretas para os seus problemas. É um orçamento de quebra de confiança, porque se no primeiro ano, no primeiro orçamento havia o benefício da dúvida, se no segundo havia o aprendizado, o terceiro, afinal a terceira que é de vez, era para ter respostas estruturadas com impacto concreto no país, na vida das pessoas. Com este orçamento, o governo volta às costas aquilo que prometeu, como é o caso da atualização dos salários, das pensões e do salário mínimo, diz a líder do PICV, que lamenta a legada insensibilidade do executivo para com as dores dos cabo-verdianos. Bens essenciais já duplicaram de preço. Serviços fundamentais já registaram acréscimo que ultrapassa, em alguns casos, 20%. E este governo apresenta um orçamento sem atualizar os salários, sem alucar verbas razoáveis para a agricultura e sem reforçar os programas sociais de apoio à família. Segundo a líder do PICV, estamos perante um governo promotor de negócios que não beneficiam o país e cita a entrega das linhas domésticas à Binter, bem como a Operação Internacional da TICV. Com um negócio deste, Cabo Verde passou a ser uma espécie de cavalo manso que qualquer um pode montar e galopar tranquilamente e até tirar uma soneca em pleno passeio. Assim, Janira Offer Almada pede a Ulisses Correia e Silva que arrepie caminho, repense suas opções e governe com responsabilidade.